E sobre as manchas de óleo que tem aparecido em toda a região nordeste do país, o senador Helmano Ferrer do Podemos fez um comentário. Na realidade, ele revelou que está muito mais envolvido com essa situação do Piauí, mas ele também está preocupado com todo o litoral da região. É uma tristeza para todos nós do Nordeste. O turismo nosso é mais forte em todos os estados, quer dizer, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Bahia, enfim, todos os estados, da formação do produto interno bruto e suas riquezas, há um componente forte, que é exatamente o turismo. Isso foi o primeiro setor. Participei de uma reunião na semana passada em que houve uma decisão do governo em decorrência de uma reclamação de Sergipe. Então, o governo antecipou o seguro-defesa para todos aqueles pescadores artesanais nas margens dessas cidades e praias afetadas pelo problema da poluição desse produto bruto do petróleo. Então, as populações ribeirinhas que têm comunidades pesqueiras, todas estão sendo atingidas a partir de agora, já vigência esse mês, com o seguro-defesa.